Tem vezes que acaba sem saber o que comer no dia seguinte, né? A gente acorda sem esperança de ter um pão, um café da manhã, um arroz no dia seguinte. Eu sinto que o povo está muito cansado, não aguenta mais porque chega num ponto que a gente pensa assim, o que nos resta é esperar para morrer. Então a fome é a fome da comida e a fome de sentido de vida, porque muitas vezes até o pouco que eu tenho para comer eu como triste e angustiado. E isso não me sustenta. Eu preciso comer com esperança. Jamais eu ia conseguir me sustentar pagando 25 reais num pacote de arroz, sendo que agora eu estou parada e não ganho nada. Entendeu? E nem sexta da prefeitura eu consigo. Há umas ONGs que vêm trazer marmita para a gente à noite, né? Aí vem aquela hora que você tem que ser obrigado a se humilhar, cara. Chegar para um estranho, olha, eu estou com fome. Muitos são solidários, mas muitos também te tratam como se fosse um vira-lata. Muitos são solidários, mas muitos também te tratam como se fosse um vira-lata. Ou você pensa em pagar aluguel ou você pensa em fazer alguma coisa em questão da alimentação das crianças. Eu vou na feira, cato, peço, porque não tem como. Porque um pacote de fralda é 50 reais, um fardo de leite é 50, então não cabe no orçamento de auxílio. É um Estado aí, um país que não consegue dar um suporte mínimo para a população enfrentar uma pandemia. O que a gente ouve constantemente que as pessoas buscam, gás, é um indicador de crise humanitária ter que voltar a fazer comida com etanol, com álcool. E nem isso as pessoas estão conseguindo porque o litro do etanol e o litro do álcool também já tiveram um preço muito elevado. Os níveis mais graves de insegurança alimentar, que a gente pode chamar de fome, eles estavam absolutamente controlados. Em termos estatísticos, era uma estatística irrelevante o número de famílias que estavam passando fome na virada da década passada. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. fomos comemorar esse feito importantíssimo que foi referência para muitos outros países. E, dois anos depois, já começamos a sentir um efeito contrário. Nós tivemos restaurantes populares e cozinhas comunitárias sendo fechadas, em estado de total abandono, chegando até a serem depredados e num momento onde mais se necessitava. A segurança alimentar é uma questão estratégica, como se fosse a segurança de um país. um país sofre diversas ameaças e uma das ameaças é o problema dos alimentos. Você pode fazer uma guerra deixando uma população amíngua por falta de alimentos ou pela incapacidade de ter acesso aos alimentos. A segurança alimentar é uma questão estratégica, como se fosse a segurança de um país. Hoje, com essa situação de pandemia, nós temos aproximadamente 60 milhões de pessoas vivendo de solidariedade, de gente que coleta alimentos, empresas que estão doando. Maravilhoso esse movimento de solidariedade que nós temos. Movimentos sociais, favelas, que estão fazendo uma coisa muito interessante. Uma coisa é você entregar uma cesta básica para uma família que está precisando naquele momento, naquela semana, final do mês, acabou o recurso, não tem mais para onde correr, está precisando de uma ajuda emergencial. E a outra coisa é você começar a ver famílias e mais famílias entrando numa situação permanente da necessidade do alimento. Com uma mão você dá o pão e com a outra mão você luta, porque senão a gente não pode perder o horizonte. Eu não posso dizer, porque está faminto agora, vamos esperar a revolução acontecer e a transformação social, a justiça se instalar. Até lá ele morreu. Então eu preciso dar o pão para ele agora, porque ele tem fome, tem pressa. Mas eu tenho que continuar lutando, eu não posso perder o horizonte da luta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.